Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fade é beat, contra nós alto e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim Fade, Fade O Fabio Braza vai disseminando cultura Cada verso meu é uma apologia à leitura Por isso que o verso é sagaz, MC Lia Eu acho que agora ela não lê mais Lê sim, bagulho é muito lento e muito sério Eu vou enxergar no sapatinho Ela não lê, ela não lê mais Mas com esse nariz, puxera demais Você pode crer, use a inteligência, meu amigo Quem é você pra falar da aparência? Eu vou na paz, essa é a Lia Isso aí é um cabelo ou é uma anomalia? Nada a ver que o trampo é do hip hop Só fora de caderno e tô trampo no bar de shop Ó, olha o arrombado Se não adianta, no final você vai ser eliminado Fala a boca porque tu é outro vacilão Eu vou ter que dar uma aula de improvisação Falar do nariz do cara deixa eu te ser cuzão Ele não tá falando que tua tenta bate no chão Já mandaram essa daí, não Ó, ó Que a Lia do nem mais disso eu já sei O livro que a Lia li eu peguei e te doei Porque isso daqui é uma parada poesia Para de fazer esses cocadilhos merda com meu nome, Lia Pode crer, você doou e é mim Aí por isso que eu me tornei um bom MC E agora cê falou do nariz que vai suar Cê é gordinho, cê que tá na asa rapá Olha seu nariz, improvisado com certeza Ele troca de canal sentado Ó E lá na televisão Tu sabe mano eu faço uma improvisação Ele troca de canal sentado meu rapaz Já você vai ter que se jogar no chão pra poder sentar Então parceiro, você usou uma capa de sofá Infelizmente só vai gesticular Isso mas não fez sentido Por isso é um rimo santo Sabe o que é muito chato, eu prefiro molir o conto Ó Se ele já tá arrumado Por isso que na vacana se é incapacitado Prefere molir o conto? Deixa eu te dizer e falar que ele é chato É tu que tava no SBT? Tc Então cala a boca meu mano No puto que foi lá pra mídia chegar lá representando Claro que ele ele tava na TV Crianças e educação Porque a gente é ruim Não é comprado pela televisão Entenderam que é familiar as coisas a ler de ver Se chega no rap e agora ainda tem muito o aprender Vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá Barulho para o trio do Flávio Brascha Barulho para o trio da linha O zero, recomecem, filhos! Dois leraus, vinte e nove pra caralho! Fala morte! Oi, 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 oi! Aí, 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 ó, 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 ó! Você falou que o meu peito bati no chão Só que meu mano sabe e eu faço improvisação Ele bate no chão desse jeito E hoje eu faço uma dancinha Chama punchline do meu peito Ei, esses MC falido Fala que o rap não tá na TV Quando o rapper vai lá, fala que é vendido É foda, isso me incomoda Já que a boda é uma merda Eu vou fazer o que não há uma merda virar moda Aê, aê! É porque a gente é vendido Aqui você foi escolhido Eu vou ter meu peito Foi pelos menos favorecido Enquanto você só quer ver a mídia Por isso que você sempre vive sem sua estatística Pode crer eu e o seu peso é pluma Cê quer botar o peito Já inserei que não sei pra porra nenhuma E eu vou tranquilo Aí, forra este Gump E você vai voltar lá pro filme, Professor Clube Não serve pra porra nenhuma Eu vou bater e nós somos assim Nossa, eu tava dando em cima dela E ela era em cima do camarim Ah! Essa é a verdade Eu tô chegando e tomando Eu não tinha capacidade Ele tava dando em cima Vem ali agora Ela ficou com ele Mas talvez ela tenha um fora Vocês sabem de qual que é O bagulho aqui na rima Esse cara é mó Zé Mané Eu não tô fora não Foi ali Ela só não te pegou Porque eu era pedofilia Pô! Quando na moral Tragédia Você rimando é divina comédia Cê fala que é divina comédia Se liga pra você É divina tragédia Aí na moral Sem falar pederastia Tô ligado que é os dois Que queria que pegar a Lia Cê falou do meu peito Desculpa Os nervos que eu tiro a blusa Você chupa E pra dele a Deus É para a tua hipocrisia Por que você não cego Pra ser homem hoje em dia? Na verdade Eu sou vagabundo Jufarei esse peito Nem com a arma na minha cabeça Se fosse o último peito do mundo E eu fui tranquilo E a pessoa não é linda E você não pega ninguém Que aqui não tem por quem da Índia Nada a ver Yo! 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 Ele só tem de morrer Que eu sou mortinho Chato pra caralho Eu te ganho da como o salgadinho Eu tô logo ganho bastante Demorou eu vou dizendo É Que ouro cê não tá comendo Aí moleque vando Deixa eu te falar Comer é uma coisa que cê sabe Não rimar Oh! 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 Acabou Tenceu! 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 T Vamo lá, vamo lá rapaziada, chega junto, chega junto, chega junto, chega junto. É só na dois lados. É, 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 é. Aí, na moral, cê até manda umas rimas malucas, cê não tem ideia, teve que botar peruca. Mas aí seu verso não tem informação, aqui é só no cabelo mesmo que cê tá chamando atenção. Realmente antes de botar peruca, é por eu falar as verdades no microfone que me chamam de maluca. Na verdade não sou eu que chama atenção, não sou eu que vem do meu rap pra ir pra televisão. É, eu fiz a propaganda do Itaú, e daí? É você que paga no IPTU? Então você fica quieto, cala com a janinha, você é a nossa fé. Eu não falo seu IPTU, nem o seu salário, IPTU de poemão na minha puta tá muito caro. Então eu não vou tirar dinheiro do meu bolso, até porque reviste quanto você me dá de esporco. É, pode crer, nem o IPTU usa caro, foda-se daí, meu palito é raro. É, eu sou bom e eu sou branco, ainda aí na rima eu te espanco. Aí, você até que faz graça, já que você tem todo o dinheiro assim, porque não fez esse evento de graça. Eu insisti, e não tiveram que pagar taxinha pra tudo aqui. Aí, na moral, eu não tô ganhando dinheiro, eu vou te dizer, ninguém pagou pra mim. Aí, menina, se segura, o Graça tá aqui, eu sou rap, eu sou zé, eu sou cultura. Aê, 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 aê. Junto e sua crisia fala que MC Braza é a cultura, se for chido mesmo do vinho do evento e é na volta de rua. Até porque você não toma cena de assalto, você não cola na volta de rima, foi MC de palco. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Carulho para cima do Fábio Braza. Linha. É, Fábio Braza, B&O e não em primeiros semifinalistas. Fábio Braza, B&O, Vamo lá. Fábio Braza, B&O, Vamo lá!